Paulino Divulgações, o mural do serrote Mais uma noça aí papai Ela vai fazer o senta-senta agora viu menino É tudo a ver papai, quem não aguentar que corra Sexta-feira muito louca, já tô muito embrasado Avisa as amiguinha que tá tudo combinado vai Anota aí que hoje vai gerar e tá chegando o paredão Pra galera se animar Eu vou chamar na bota, menina não se aguenta No som do paredão ela faz o senta-senta-senta-senta Vai, um, dois, três, entanto Senta-senta e senta-senta-senta Tá mas senta-senta e senta-senta-senta E senta-senta, senta-senta Mas ela já saiu de casa doida querendo E senta-senta, senta-senta-senta Tá mas ela senta-senta-senta Mas ela já saiu de casa doida querendo Sexta-feira é muito louco, já tô muito embrasado Avisa as amiguinhas que tá tudo combinado, vai Anota aí que hoje vai gerar e tá chegando o paredão pra galã Eu vou chamar da bota, as meninas não se aguentam No som dessa pisada ela faz o senta, 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 vai Um, dois, três, senta, 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 sent Jornal Perdigão, Jornal Produções, S3 Produções